O repórter nos bairros foi até a Avenida Colorado em Santa Mônica. Uma moradora pede a poda das árvores do canteiro central. Segundo ela, esses galhos estão atingindo a rede elétrica e cobrindo a iluminação. Veja só. Repórter nos bairros de hoje está na Avenida Colorado. Esse aqui é o bairro Santa Mônica e hoje a gente vai falar sobre poda de árvores. O Dani está mostrando pra gente, olha aí como é que está. Olha lá, muitos galhos. Está enorme aí, viu gente? Então está incomodando bastante. A dona Laureci vai representar os moradores. A gente já está vendo que tem galhos ali no meio dos fios, da fiação, né dona Laureci? É menina, essa árvore aqui, todas elas precisam de uma podagem. Mas principalmente essa aqui, que ela é de uma outra qualidade e ela cresceu mais do que as outras. O poste já está no meio dos galhos e com isso não temos mais claridade nas casas. Ah, a gente está vendo mesmo. Olha o poste aqui, olha. Aí a lâmpada está lá em cima pra iluminar, mas os galhos tampam ali tudo. Os galhos estão tampando. Então há muita dificuldade. Nós temos uma igreja aqui perto, quando o pessoal sai da igreja à noite, está muito escuro. E principalmente porque esses galhos vão começar a quebrar os fios. Assim que começar a ventar muito, vai quebrar os fios. E a gente vai ficar sem iluminação. Então, a gente, eu já falei com o pessoal da CODEG, mas eu acho que as dificuldades deles também são grandes. Então eu estou apelando pra quem puder nos ajudar. A CODEG, a Prefeitura, enfim, quem puder nos ajudar nessa podagem dessas árvores. Seja feito a poda aí pra resolver o problema do pessoal, escuridão aí durante a noite, riscos de roubos e furtos também. Então tá feito o registro aqui em Santa Mônica, Avenida Colorado. Se o problema for resolvido, a TV Guarapari volta e mostra novamente. Você tem uma reclamação a fazer? É só entrar em contato com a TV Guarapari. Nós vamos até você. Mostramos sempre onde está o problema. Olha só, por estar próximo à fiação, a Prefeitura informou que a poda é de responsabilidade da EDP. Já a concessionária de energia não enviou uma resposta ao nosso questionamento.